Entre os dias 3 e 6 de junho, Sorriso foi sede de um evento importante do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Mato Grosso. A Certificação Nacional de Busca, Resgate e Salvamento com Cães. Foram 11 cachorros, das raças Butter Collie, Labrador, Pastor Alemão, Pastor Belga, entre outros. Nos testes e exercícios de habilidade aplicáveis, os cenários se assemelhavam aos reais. As atividades foram alternadas entre o estádio municipal Egídio Preima, área de mata e zona rural. Entre as principais habilidades em análise estavam força, velocidade e a principal delas, obediência. De acordo com o sargento Everson, a certificação garante que os animais estejam aptos a compor o grupo de busca e salvamento. Podendo dar auxílio em missões, como as enchentes do estado do Rio Grande do Sul. Nessa fase que a gente está fazendo aqui em Sorriso, está sendo somente do estado do Mato Grosso. Devido ao incidente que está tendo no Rio Grande do Sul, vários cães do Brasil estão empenhados. Então, nessa fase aqui, somente dos estados que precisam se certificar, estão passando por essa fase. São três dias, isso aqui não custa uma certificação, que é uma fase que é essencial para que o cão trabalhe, que uma etapa que seja centro-oeste e uma etapa que seja nacional. Na verdade, são 11 inscritos, cães de todos os estados que vão participar. Quando abreça o Conselho Nacional de Cães, busca de resgate, ela exige a certificação dos cães para se atuarem. Para que tenham o mínimo de capacitação e eficiência deles de chegar no cenário de incidente, de desastre, saber que aquele cão lá não está indo, sem uma chancela do cão que trabalha.